O evento, Link Telecom, 100% Fibra, 100% Goiana. Feste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band. Começando mais uma edição, a edição desta quinta-feira do nosso jogo aberto Goiás. O melhor programa de esportes da sua televisão. Hoje a gente vai falar bastante sobre a apresentação do novo treinador do Goiás, o Wagner Mancini. Ficou praticamente um mês na equipe do Atlético e agora se apresenta ao Goiás. E faz estreia contra o outro time que treinou nesta temporada contra o Ceará na próxima segunda-feira. Vamos falar também do Vila Nova. O Vila Nova precisa melhorar o seu desempenho fora de casa. Joga segunda-feira contra o Guarani. E o Atlético. A sequência do Atlético na Série B. O Atlético que não tem outra competição. O Atlético vai lutar com tudo pra se manter na Série A, melhor dizendo. Pra se manter na Série A e escapar da Série B. Já, já a gente mostra pra você. E claro, tem muitos gols da Copa do Brasil. E o Tandara, acho que os resultados esperados, né, aconteceram ontem. Talvez aí, mas tinha vantagem, o Juventude eliminando o Fluminense do Maracanã. O Juventude do Jair Ventura, que foi técnico do Goiás, foi técnico do Atlético e faz um ótimo trabalho na equipe do Juventude. Boa tarde, Théo. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto Goiás. Como você mesmo mencionou, resultados esperados nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas antes, vamos falar do Goiás, que inclusive entra em campo hoje pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Enfrenta o São Paulo no estádio Aile Pinheiro. O jogo de ida perdeu por 2 a 0. Mas ontem teve a apresentação do técnico Wagner Mancini. Inclusive, o nome dele já saiu no BID, já está à disposição. Pode até estar à beira do gramado na partida de hoje. Quem conta os detalhes da apresentação dele é o Osvaez Santos. É bom, e já pega uma pedreira, né, Tandara? Antes da gente colocar, já pega uma pedreira, já pega o São Paulo. A gente deve ter um bom público. Ontem você falava que, apesar do preço dos ingressos, a venda estava muito bem. Pega uma pedreira, porque tem que tirar aí essa vantagem do São Paulo de 2 gols a 0. Exatamente, precisa ganhar por 2 gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Agora sim, vamos ver aí os detalhes da apresentação do Wagner Mancini. Quando o Wagner Mancini apareceu na sala de imprensa vestido com a camisa do Goiás, foi no mínimo diferente. A mente, acostumada com outro tipo de cena, ainda processava essa nova situação. Parece que foi ontem que vimos o treinador chegando para uma coletiva com a camisa do Atlético. Três dias atrás, praticamente. Pela primeira vez na carreira do treinador, ele é demitido de um clube e recebe o convite no dia seguinte para comandar um rival. Não foi fácil assimilar a novidade. Não foi fácil, porque quando a gente sai de um clube, você ainda está envolvido emocionalmente com ele. Você carrega até muita coisa das coletivas, ainda está muito latente na gente. Eu acho que foi fundamental para mim ter saído de Goiânia. Eu peguei meu carro e fui até Ribeirão Preto, são 600 quilômetros, que é a minha cidade natal. E quando eu cheguei em Ribeirão, eu virei a página. Porque aí eu começo a conviver com os meus familiares, com os meus amigos. E aí você... é como se você fosse passando a borracha. E aí veio o Goiás e eu iniciei uma nova página. Então a página do rival já foi fechada. A transição foi tão rápida que Mancini mal teve tempo de se inteirar da situação do Goiás. Mas ele deu a entender que já detectou um dos principais focos de todo o problema. Não é segredo para ninguém que o setor que o Goiás vem pecando mais ultimamente é o defensivo. O time sofreu até agora 19 gols. Uma média de um gol por jogo. Para melhorar o desempenho da defesa, Mancini diz que conta com o apoio do novo auxiliar técnico, apresentado junto com ele, o ex-zagueiro Hever. E a tendência é que o setor seja ainda mais pressionado a partir de agora. Já que o treinador é adepto da teoria de que a melhor defesa é o ataque. Uma coisa que eu não abro mão nas minhas equipes é que elas sejam ofensivas. Porque entre ganhar de 1 a 0 ou de 5 a 4, eu prefiro ganhar de 5 a 4. É isso que ainda me motiva no futebol. É buscar sistemas que possam ser fortes ofensivamente e, obviamente, e aqui do meu lado tem um cara especialista nisso, vai me ajudar na parte defensiva, porque meus times normalmente têm uma certa dificuldade atrás por serem times ofensivos. A gente sempre tenta buscar um equilíbrio, mas ao longo do processo, às vezes, a gente não consegue. Até porque quem ataca demais também deixa espaços atrás. Espero agregar, nesse momento, onde o Goiás está passando por essa certa dificuldade, pode ter certeza que não só o Hever, nem o Wagner, mas toda a comissão, o Lucas, o Cláudio, nós vamos dar o nosso melhor em busca do objetivo da instituição. Até porque, dessa maneira, não é só nós, a comissão, que está chegando que vai ganhar. E sim o torcedor, que é o nosso maior objetivo, fazer com que o torcedor chegue aqui e saia satisfeito. Mal foi apresentado e Mancini já tem logo de cara um dos grandes desafios dessa trajetória que se inicia no Goiás. Passar pelo São Paulo hoje à noite na Copa do Brasil. Apesar de jogar em casa, a tarefa do Verdão será árdua. Para conseguir avançar na competição, o time precisa reverter a vantagem do adversário, que venceu o jogo de ida por 2 a 0. Por tudo que eu já vi no futebol, o jogo não está decidido. 2 a 0 para o São Paulo, o Goiás teve um atleta expulso no primeiro tempo, saiu até na frente, o gol foi anulado. Aí fez um jogo duro com o São Paulo mesmo assim, e acabou tomando o segundo gol no final do jogo. Tudo pode acontecer a partir do momento que você tem o VAR no jogo. O São Paulo também pode ter um atleta expulso no começo do jogo, a gente pode sair na frente. Então tem muitas variáveis no jogo de futebol que podem nos dar a possibilidade de reverter o placar. É difícil? É muito difícil. Claro que é tom de ironia, mas pela média de idade do Goiás atualmente, se brincar aí, o Heber pode pegar a camisa e entrar nessa zaga do Goiás. Olha, a missão do Wagner Mancini é muito difícil. É muito difícil pelo futebol que o Goiás vem apresentando, é muito difícil para acertar essa defesa. Não sei se ele vai continuar com esse esquema de três zagueiros ou com dois, mas é muito difícil, principalmente pelo grupo de qualidade duvidosa que o Goiás tem. E o Goiás só tem até o próximo dia 2 para fazer alguma contratação. Não sei se o Mancini vai ter a liberdade de indicar jogadores para o diretor de futebol do Goiás. Mas que a torcida tenha essa consciência. Hoje, é uma missão dificílima contra a equipe do São Paulo, que é um time que adora ser atacado e sair na velocidade e tem jogadores para isso. Agora, com relação à Série B, a classificação mostra que está tudo embolado. Mas, independentemente de não estar embolado ou estar embolado, o Goiás precisa jogar futebol. E eu tenho muitas dúvidas se o Wagner Mancini vai conseguir fazer esse time jogar futebol. Precisa. Precisa para ele, porque ele vem de trabalhos ruins e precisa, claro, para o time que o está contratando. E a curiosidade é que ele vai estrear no Campeonato Brasileiro Série B na segunda-feira contra o Ceará. E o Goiás já jogou contra o Ceará no primeiro turno, estreou no Campeonato contra o Ceará, com o Mancini técnico do Ceará. Olha como é que o futebol brasileiro é maluco, né? Começou a Série B no Ceará, depois foi para a Série A no Atlético e agora está no seu terceiro time na temporada, que é o Goiás. E o Goiás também está no seu terceiro treinador. Time que troca muito treinador acaba ficando à beira do caminho. O Vila Nova também joga segunda-feira, Tandara. É, o Vila Nova enfrenta o Guarani na segunda-feira. Jogo fora de casa, mais uma oportunidade para a equipe colorada conquistar a sua segunda vitória longe do Oba. Vamos acompanhar aqui o retrospecto do Vila Nova como visitante nessa Série B, né? Nesse primeiro turno de Série B foram nove jogos com uma vitória, três empates e cinco derrotas. A gente tem aqui a relação das derrotas. Perdeu para o Esporte, perdeu para o América Mineiro, para o CRB, empatou com a Chapecoense, depois perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, empatou com o Coritiba. A única vitória foi contra o Amazonas, perdeu para a Ponte e no último jogo fora de casa ficou no 0x0 com o Ituano, 22,2% de aproveitamento. Vila Nova que precisa melhorar esse aproveitamento fora de casa se quiser conquistar o acesso. É, o Vila Nova disputou nove pontos no interior do estado de São Paulo e conseguiu apenas um contra o Ituano. O Vila Nova que em quatro jogos, os últimos quatro jogos, ele não conseguiu vencer. Está na hora de voltar a vencer e a hora é agora, é pegar o Guarani, já empurrar de vez o Guarani para a Série D e se manter entre os quatro primeiros colocados e acabar com essa história, ganhar confiança jogando fora de casa. Confiança que a Tandara tem para você num recadinho especial. Você caminhoneiro ou frotista precisando de peças e acessórios para os seus caminhões? Venho te apresentar a incrível promoção do Mês dos Pais da Biriba Tacadista. Aproveite descontos exclusivos durante todo o mês de agosto e garanta os melhores produtos para manter o seu caminhão sempre pronto para a estrada. Veja alguns itens em destaque. Ar-condicionado G1000 12V por apenas R$ 7.500. Buzina marítima com válvula bivolt cromada metal 74 cm por apenas R$ 249. Cálcio PVC emborrachado para roda por apenas R$ 34,90. Catraca com cinta nylon 3 toneladas 9 metros por apenas R$ 49,90. Paralama Randon até 2007 injetado original por apenas R$ 99,00. Geladeira portátil resfriar 18 litros 12 ou 24 volts por apenas R$ 2.399,00. Essas e muitas outras ofertas incríveis você encontra aqui na Biriba Tacadista. Não perca tempo e aproveite. Acesse nosso site biribatacadista.com.br ou ligue para 623091 4545. Biriba Tacadista. Qualidade e preço baixo sempre ao seu alcance.